Para tudo, eu ouvi certa produção, mais um episódio de Crianças Petistas no Ar e essa semana com um toque especial de afeto e nostalgia, afinal, quinta-feira é dia das crianças. É dia de brincar e brincar e brincar. E já que o clima é de infância, a gente lembra os primeiros passos do maior partido de esquerda do Brasil, o PT, lógico, com uma dessas figuras mais queridas, o ex-deputado federal José Genuíno. A Miruna nasceu praticamente um ano depois da fundação do PT. Ela nasceu em 81, a fundação do PT foi em 80. E um ano depois eu estava participando da primeira campanha eleitoral para deputado federal em 1982 e a Miruna tinha um ano de vida. Das campanhas do meu pai mesmo, a primeira que eu lembro melhor foi a de 94. Crianças Petistas E aí A CIDADE NO BRASIL